Alô pessoal do YouTube, bom dia! Hoje eu estou dentro do meu criatório, onde que eu crio calopsitas, estão tudo visíveis aqui ó, e outros mais, calopsitas, favelas, rinete e piripitas. É um criatório modesto, um criaduro modesto, mas que sem surtida efeito aqui, eu tenho tirado filhotes de várias espécies aqui, inclusive de aves silvestres. Tirei filhotes de azulão, de culeirinho, de canaia da terra, de cacinho e de culeó. Mas o silvestre aqui, eu vou diminuir porque os ratos não me dão sucesso. E eu vou acabar com a criação do silvestre, porque eles são pequenos, aves pequenas, pássaros pequenos, e os ratos já estão com mais facilidades, entendeu? E vou postando mais vídeos da minha criação. Ok? Assim que eu, se tiver alguma novidade, eu vou postar no Youtube. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!